No Senado, o debate está em torno do novo regime fiscal sustentável. E para discutir a proposta com os parlamentares, a equipe econômica foi até o Congresso Nacional nesta quinta-feira. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, explicou aos senadores as consequências contábeis da mudança do período de medição do IPCA, que é a inflação oficial do país, prevista no projeto de lei do novo regime fiscal sustentável. O índice, segundo a proposta da Câmara, passaria a ser avaliado por 12 meses, a contar de julho de um ano até junho do ano seguinte. E não o ano considerado pelo governo de janeiro a dezembro. A única questão é que nós ficamos realmente com uma certa dificuldade na ação, na execução, até maio, nas despesas discricionárias entre 32 e 40 bi. Para nós, para o Ministério, é uma dificuldade. Mas, repito, nós respeitamos a decisão do Congresso Nacional e viemos apenas fazer o esclarecimento do que significaria, ou o que significa a maneira especial, com cálculo de julho a junho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também conversou com os senadores. Segundo o ministro, a intenção é construir um consenso sobre o projeto do novo regime fiscal sustentável, entre o governo, o Senado e a Câmara. O governo está aqui para ajudar as casas a entenderem as consequências de cada mudança, se elas são oportunas ou não, mas a deliberação do Senado em contato com a Câmara, para onde voltaria o projeto se houver qualquer mudança. Nós fizemos um acordo na Câmara, fazendo várias concessões e obtendo várias concessões. É assim que se negocia. Nós não estamos fazendo nada por imposição, até porque não há ambiente para isso. É um ambiente de diálogo, que nós não queremos, de maneira nenhuma, que esse ambiente se modifique em relação ao tema de Estado. Temas de Estado que nós vamos tratar suprapartidariamente. É isso que vai fazer a agenda econômica avançar. A expectativa é de que o novo regime fiscal sustentável consiga zerar o saldo negativo das contas públicas neste ano e, a partir do ano que vem, gerar saldos positivos para o governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto